Beats, Fucked Ugler Tem muitas pessoas que acham que na vida não tem valor O dinheiro pode mudar suas finanças Quero ver mudar seu interior Não sou inferior a nenhuma pessoa Que se acha bem melhor do que eu A desumildade te torna pra junto Diante de todos o certo de Deus O seu fracasso está nos seus erros E infelizmente você não enxergou A sua visão está apagada E a catarata é o seu rancor Minha caneta é programada pra falar a verdade Pra aqueles que metem As palavras ferem por dentro Eu sei que eles sentem Quem tem a alma pura Sente o desejo de ajudar alguém Se você nunca teve esse desejo A solidão te faz de refém Minha alma é limpa e já foi manchada Por ódio pesado de várias pessoas Renquei essa mancha, foi com a minha fé E nem precisou de que boa Eu faço acima que boa Bem alto, bem longe Bem além do topo Apanhava demais os problemas Já me cansei de ser João Boa Às vezes perdia a motivação De prosseguir no deserto Mas eu fui forte o suficiente E acredito que o caminho é certo Tem que ter alma pura, irmão Porque no mundo que a gente vive hoje em dia É difícil achar alguém que nos estende a mão Tá ligado? Deserto, 2018 É Nuri A estrada é longa, não posso parar Porque se eu parar o meu sangue esfria O meu sangue é a tinta da Bic Pra preencher as almas vazias Eu tô tipo Pedro andando nas águas Sem nenhum medo de me afogar A minha fé é bota e salva vidas Não tem tsunami que possa enfrentar Amigos se foram, me abandonou No momento que eu mais precisava Eles falam que não me ajudou Porque não sabia onde eu estava Se eles preocupassem um tanto Quem mentem pra mim nessa vida já estaria bom Mas o que importa é que Deus tá do lado Isso pra mim vale mais que ter dom Minha alma continua pura E dentro dela não vai entrar mágoa Minha alma tem sede de Deus As palavras da Bíblia entram tipo água Eu tô de pé, eu tô firme e forte Na presença das dificuldades Nada me derruba, Deus é meu escudo E quem vai cair é quem planta maldade Essa é a mais pura verdade Que os mentirosos nunca utilizaram O pai da mentira amassou o pão Que todos vocês degustaram O pai da verdade querendo seu bem E você virando suas costas Sua barriga não dói uma vez Toma cuidado com suas propostas Imagina se ele te esquecesse E não estivesse importando contigo Você ia ficar bem aflito Ficar perdido sem nenhuma estrutura Nos momentos difíceis da vida É ele que sempre vai ser seu amigo Então tenha bem mais consciência E principalmente a sua alma pura Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri